O show tem que continuar, Fabiano vai cobrar o tiro de meta, já deixou no Vitor de novo Vitor mandou o chutar pra frente Tá aí o Renato Marcelo Rezende toca por último Lateral pro time do Roma O Roma vai goleando o Manchester City pro 4x1 Olha a jogada, olha aí Renato Marcelo Rezende ganhou do Rodrigo Carrara, ganhou do Jusson Ricardo Lá vai o Juninho Esse aí é o Otávio Garrido, Fabrício, Silvio João ganhou, Fabiano mandou pra frente Não queria saber André Lopes ganhou o lateral André Lopes vai sair jogando Joga no Vilela Ganhou o lateral Silvio contra o Adilson Meu Deus do céu, o Vilela Tentou jogar no Fabrício O Jorge Henrique chutou pra frente Mas falta do Iago no Silvio André Lopes joga no Otávio Garrido Tá terminando o jogo Tá de... Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos ver o que vai acontecer aí Tá 2x4 Jogou no Vilela Vitor de novo Olha a jogada Sebastião Perdeu pro... Perdeu a bola Pro Renato Marcelo Rezende De novo o Vitor Segue o jogo André Lopes De novo Agora vai o João que já cobrou a vora Vilela vai cobrar o lateral Vilela André Lopes Cabeçada do... Do Jorge Henrique Lançou o Sebastião Sebastião vai correndo pela frente André Lopes já desesperado pra defesa E o Luiz Fernando segurou Terminou Terminou O Roma vence Por 4x1 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 1x1 1x1 Manchester City Vitória do Roma Por 4x1 Tá aí o Zeca Aí o Zeca Vitória do Roma Mais uma final Aí o Zeca Parabéns aí Zeca Parabéns Parabéns O Roma pela vitória O Roma Foi o vencedor Gilson Ricardo Tá aí comemorando Bruno Luiz Carlos Alborguete Comemorando a vitória O Roma é finalista do Campeonato dos ex-alunos do Marista São José 2013 O Manchester City lutou até o final Parabéns ao time do Roma Pela classificação Também agradecemos ao Manchester City também Pela luta até o final Muito obrigado meus queridos Tá aí o Gilson Ricardo comemorando Tá aí o Gilson Muito obrigado a todos pela audiência Pela moral Fiquem com Deus Felicidades a todos E o Roma venceu E tá na final Felicidades Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau